Mas esse é o Rony do beat, caralho, só lança braba Então já é, já é, quer que parar mulher e tá puto Porque foi, foi, tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão, não dá pra vontade Como agora quer ter um botão, então já é, já é Boa vez já foi, quer que parar mulher e tá puto Porque foi, foi, tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão, não dá pra vontade Deixar de ter um botão, eles vão enlouquecer Conta essa piranha que tem dentro de você Conta essa piranha que tem dentro de você Conta essa piranha que tem dentro de você Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Vou, Hugo Fiat, o mais bravo do Youtube Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Conta essa piranha que tem dentro de você Conta essa piranha que tem dentro de você Porque eu não vou dar pra toda mundo Eu vou dar pra todo mundo Conta essa piranha que tem dentro de você Entre parte do Timão, mas vou dar pra todo mundo Mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Isso não são piranha que tem dentro de você Obrigado.